Oi pessoal, que saudade que eu estava do meu canal de vlogs. Eu estava numa frequência muito boa no começo do ano, porque eu estava com um pouco mais de tempo. Agora que eu estou corrida, a frequência deu uma diminuída, mas aqui estou de novo. Eu estou indo para uma viagem muito especial, junto com uma marca também muito especial. Eu fui convidada pela Levis para ser embaixadora da marca aqui no Brasil. E eu fiquei muito honrada com esse convite. A Levis é uma marca que está na minha vida há muitos anos. Uso, me identifico, é algo que eu realmente gosto. Então é muito legal quando a gente trabalha com marcas assim. Eu estou muito feliz. Levis, muito obrigada pelo convite. E junto com esse convite veio um outro também muito especial. Estou indo para São Francisco, na Califórnia, junto com a Levis. A Levis nasceu na Califórnia, ali em São Francisco mesmo. E vai estar rolando uma comemoração de 150 anos da calça 501, que é uma calça muito conhecida e muito icônica da Levis. E está rolando essa comemoração, né? Porque é uma data muito importante. São 150 anos, é muito tempo. E eu estou muito feliz de poder fazer parte disso. E ir para São Francisco. Eu estive lá em 2016, então eu estou animada. Eu lembro pouquíssimas coisas. E serão vários dias de celebrações, alguns espaços com customização. Vou poder criar a minha calça 501, que eu estou animada para isso. Vai ter um dia de festa, enfim. Então vai ser uma viagem muito legal. E eu vou levar vocês comigo. Estarei gravando o vlog e vou gravar TikTok, vou postar no Instagram, enfim. Então quero compartilhar esse momento junto com vocês e quero que vocês acompanhem. E é isso, gente. Vamos para São Francisco. Vamos lá. Prepare for departure. Prepare for departure. Tchau. Meu quartinho lindo Já baguncei ali Fiz um cafezinho Tô sentada no chão Hoje eu tô com a manha livre São 10 da manhã Eu vou tomar banho E aí quando eu tiver mais apresentável Eu conto melhor pra vocês o que eu estou fazendo em São Francisco E o que teremos nesse vlog A gente tem duas cartelas pra dois momentos A princípio eu não tinha pensado em produzir bolsa não O céu abriu Tá todo azul Tá até um solzinho Acabei de chegar Uau O barulho do cavalo Socorro Olha essa projeção Que máximo Aqui tá muito legal É tipo uma exposição Em vários cantos tem várias histórias Aqui no final É onde a gente consegue customizar Eu vou voltar outro dia aqui pra isso Ah, na verdade aqui a gente consegue fazer o jeans do zero Eu consigo criar uma 501 pra mim Fantástico Aqui a gente consegue comprar as peças Tá tocando música brasileira Fã que tá bom Aqui a gente consegue customizar as camisetas Fazendo tudo que eu não tenho coragem de fazer Que eu faço na minha casa sozinha Ativar tudo que você tem A acíltura A acíltura A acíltura A acíltura Carpaccio Limpando o prato pra ele ficar mais bonito Eu só vou comer um hambúrguer Double Double Em homenagem ao Matheus Um grande Um grande Limpando Tudo o que eu estou aqui Estou subindo Estou surda, gente O som estava muito alto Bom dia pessoal, tudo bem? Acordei tipo 7 da manhã Fui dormir meia-noite e meia E eu tenho algumas coisas do Brasil pra resolver Por isso que eu Já levantei e tomei banho pra ficar pronta Eu não sei o horário que a gente vai sair daqui Pra fazer uma tour pela cidade Então preferi já me trocar Eu to com essa jaqueta jeans Que é muito perfeita Ela fechada, ela aberta Enfim, só que ta frio Então esse casacão que eu trouxe Da Leves também Ambas, tá? Tanto a camisa quanto o sobretudo Eles tem disponibilidade Na loja do Morumbi Que foi lá que eu peguei Coloquei essa saia Meia calça Vou decidir o sapato Queria posicionar a câmera melhor Essa luz aqui não é das melhores Mas eu vou passar um corretivo Uma coisa assim Fazer comentários sobre ontem Eu fui no The Harmony Que é um lugar que ta tendo essa Não só exposição né Com as peças históricas da Leves Essa comemoração do 501 Mas lá você consegue customizar jeans Criar seu próprio jeans do zero Tinha muita coisa legal pra fazer Tinha DJ E depois Anderson Paak Eu conheci o Anderson Paak Ano passado Tirei uma foto com ele Quando o Matheus tava tocando Com o Silk Sonic Em Las Vegas E aí eu falei Nossa legal né Eu não vi ele sendo DJ antes E aí foi simplesmente Badalação O set maravilhoso Dancei todas as músicas Foi muito legal Muito, muito bom E aí depois de lá A gente acabou indo pra um restaurante Encontrar um outro pessoal Mas tem outras pessoas de outros lugares E aí eu tô com a Renata A Renata veio comigo do Brasil A gente foi nesse restaurante A gente comeu uma entrada Depois eu falei Gente, uma coisa que o Matheus falou pra mim Com um in-and-out por mim Eu falei A gente tem que comer um in-and-out Porque a gente tá na Califórnia Eu e a Renata topamos E mais duas pessoas Eu estava caindo de sono Ontem pra mim o dia teve tipo 52 horas Fazia muito tempo que um dia não era tão longo assim pra mim Mas foi com certeza porque Não só com a sensação do fuso horário Eu acordei 6 da manhã e fui dormir meia-noite Então realmente o dia foi longo Será se eu ponho o boné? Na verdade eu trouxe dois bonés porque amanhã a gente vai assistir um jogo de beisebol E aí na previsão tava falando que ia ser sol E... mas assim... Gostei Essa camisa jeans É tipo... é uma camisa mesmo Só que aí se eu fecho e fico com o boné E com a minha chuteira Aí eu fico parecendo um skatista E eu não quero ficar parecendo um skatista Minha co-bag que eu usei ontem né Vou tomar café agora Eu tenho que passar numa CVS Já até esqueci o que eu tenho que comprar E também quero passar na Sephora Provavelmente quero passar também na Levis Eu ganhei um voucher de 40% off Ontem uma garota me mandou falando É Livais que se fala Sim, mas eu estou falando com o meu público brasileiro Não tem porque eu ficar falando Livais Mas realmente aqui nos EUA se pronuncia Livais Mas no Brasil a gente fala Levis E eu... né? Sou brasileira Nossa, eu tô muito cheirosa com meu perfume novo Minha botinha Nossa, eu tô fazendo uma encolação pra ir tomar café da manhã Ontem vocês acreditam que o... Eu não tomei café da manhã Eu fui comer tipo 3 horas da tarde Um lanche no Starbucks Acho que até tem room service Mas não tem muitas opções Mas tem um offer que é um café Tem aqui na entrada do hotel E aí ontem eu queria comer também Mas uma e meia da tarde tipo Tava fechada Eles abrem das 8h às 6h À uma e meia Eu fiquei... Gente... Que que isso? As coisas no Brasil ficam abertas ou o dia inteiro ou até restaurante, né? Fica aberta até umas 3h Aí depois abre de novo pro jantar Mas que isso, gente? Se eu quiser almoçar tarde São Francisco Estamos em um parque Que as pessoas ficam aqui nesse gramado Tirando foto dessas casinhas Que são muito lindas Mas eu não sei se é muito legal morar aqui, né? Toda vez que você sai de casa Tem gente tirando foto dela E ali ao fundo A cidade Eu e as casinhas Achei muito fofo Não tinha vindo aqui da outra vez que eu estive em São Francisco Estamos aqui nessa rua Essa rua parece muito o Beco do Batman Flores Tomei um banhozinho aqui de café A minha câmera quase caiu E aí eu não queria derrubar a câmera Então derrubei o café em mim Pausa pro almoço No restaurante italiano Ai que linda E aí, gente? Tô muito cansada Voltei do jantar na van Dormindo Tipo, capotei Só sentia o meu pescoço E aí subi direto pro quarto Tomei banho Hoje o dia foi muito legal Muito, muito mesmo Vou terminar de editar os meus conteúdos de hoje Como eu também tô fazendo mini vlog no TikTok e tal Tem algumas coisas que estão no TikTok Tem algumas coisas que estão aqui Muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo Mas é isso, gente Beijos Bom dia, gente Minha mesa aqui, ó Tá uma bagunça Cafezinho expresso Vou tomar Porque vou academia Descobri que tem uma academia linda Vamos fazer a programação de hoje Hoje é sábado, dia 20 Que é o dia oficial da comemoração Dos 150 anos da calça 501 É o 501 Day Que é esse dia de comemoração e celebração Então a gente vai ter Olha que legal esse caderninho Que eles fizeram imitando um jeans Aí tem tipo Mapa, lugares Pra gente conhecer Sugestões E aí Hoje a gente tem O jogo de beisebol Que eu vou assistir pela primeira vez E aí Depois a gente vai ter Pré-show E aí Depois A gente vai Assistir shows de algumas pessoas Eu não conheço Mas é legal também quando eu não conheço Porque daí eu já chego lá Tipo, ah que legal Quero conhecer o trabalho dessa pessoa Vou treinar agora E depois vou dar uma passadinha Na Levi's Aqui do lado Fui até a Levis Que tem aqui próximo do hotel E comprei algumas coisas Comprei esse moletom Comprei essa blusa branca básica E essa calça Lindíssima Eu amo que Levis É inconfundível Você olha a cor Você olha a textura do jeans Você sabe que é Levis Esse modelo É esse daqui Tava me maquiando aqui na luz Eu amo essa luz natural Inclusive já tá abrindo o tempo Que bom Achei que ia chover E vou tomar café da manhã Que eu ainda não tomei Vamos nos falando Tô empolgada Tô animada Pra assistir meu primeiro jogo de beisebol Muito obrigada Levis Por proporcionar momentos muito legais Essa viagem tá sendo muito boa Finalmente consegui escolher o meu look Tava numa indecisão bizarra Coloquei esse casacão porque tá frio Esse boné lindo Também tô com essa pochete Com as minhas câmeras aqui dentro Pronta para o meu primeiro jogo de beisebol Acabamos de chegar aqui Ganhamos um kit na entrada Olha que máximo Olha isso Temos bebidas Temos hot dog Eu vou ter que comer um Olha essa pizza É o de cuecho alto, tecido Sim, eu bebi E o muso É o switcher Nóis Gente, tô apaixonada por esse jogo Muito gostosinha Estar aqui assistindo No começo eu não tava entendendo muito bem Mas aí eu dei um Google antes de começar E entendi mais ou menos E aí quando você entende um pouquinho Você começa a torcer e animar Eu tô animada Meu Deus Voltamos para o hotel Já me arrumei, estou pronta Para a nossa festa de comemoração 150 anos Calça 501 Ícone da Levis Toda de jeans Eu amei o tom desse jeans aqui É uma camisa, uma coisa assim E eu tô de batom vermelho Que deu um tchã Bora que eu já tô atrasada pra descer Claro, porque esperava todo mundo Não podia dar uma parte e a outra O resistente que eu tinha nessa época Que eram os sacos de granilha Beats, então eu compro drinks Ah, ok Interessante Chegamos Acabei de chegar no quarto Não quero nem falar alto Porque eu tô com sono Frio Estou prestes a criar a minha calça Do zero Então, nós temos Vintage effects Um... Like this Um... E então Nós estamos usando um laser Para fazer isso Ah, ok O que na direita Isso é muito... Nice to meet you Ok Então Você acha que quer fazer um patrão assim? Uhum Uau Eu amo isso É... 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 Isso é muito legal Você quer provar isso? É... 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 Entendendo a... processus das裂 Então por que não? durante esses dias o celular está despertando porque faltam 10 minutos para as 10 vou provar nossa maravilhoso achei que ia ser ruim minha batata favorita leis ou eu estou com muita fome ou é muito bom ou os dois cheguei no aeroporto estava passando no raio x pararam a minha mala de mão jogaram fora o bronzeador que eu comprei hoje e não tem no brasil mas eles me barraram porque tinha tipo 236 ml fazer o que né a única coisa que eu gelei na hora que o cara abriu minha mala é que eu coloquei o meu perfume na minha mala de mão meu perfume novo que eu queria comprar e comprei aí eu pensei foi mais de 100 ml eu ia na fila do check-in ia ver se tem algum brasileiro aqui na fila se tivesse eu falar posso colocar na sua mala tipo antes da pessoa despachar eu ia ter que fazer isso com a possibilidade de jogar o perfume fora mas graças a deus foi só o bronzeador eu vou deixar o meu perfume fora então tem isso sim o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto